Amei, amei só, e ancos que estar chavei, sou pelo amor, amei só Milava, saikela, eromengue, dicabasame, sou pelo madade, amei só O moro, saioada, ono noca, saio puni, si pelo madade, amei só O venzo, oi govenzo, oi mienzo, dicabasame, temerame, amei só Milava, saikela, eromengue, dicabasame, sou pelo madade, amei só Amei, amei só, e ancos que estar chavei, sou pelo madade, amei só Amei, amei só, e ancos que estar chavei, sou pelo madade, amei só O venza, tai galvenza, tai mienza, dicabasame, amei só, e ancos que estar chavei, sou pelo madade, amei só O merco, o nevo, chicharele, o rodada, e ancos que estar chavei, amei só Amei, amei só Amei, amei só